Música Música Vamos lá Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 4. Fight. Round 4. Fight. Round 5. Fight. Round 5. Fight. Você tem técnica, mas não tem... Round 5. Fight. 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 Round 6. Fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.